Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar uma história de vida. No passado, no canal, eu contava muita história de vida, só que eu parei por um tempo, não sei porquê, mas enfim. Por muito tempo no canal eu contei histórias de vidas pra vocês, só que eu parei de contar porque eu achei que eu não tinha muita história de vida. Mas, na verdade, a gente passa por algumas, a gente acaba passando, só que eu acabei não trazendo no canal porque a gente não seria tão interessante, a gente não seria tão importante. Ai, ai. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a primeira vez que eu usei lança, a primeira e a última vez, pelo amor de Deus, não usem lança, crianças, pelo amor de Deus. Só que eu tô aqui pra contar a minha experiência, igual eu já contei várias vezes aqui, como que eu perdi o bebê, no primeiro PT, quando eu caguei na escola, enfim, vários vídeos desse tipo. E hoje eu tô aqui pra contar a primeira vez que eu usei lança, puta que pariu. Pois é, eu usei lança. Mas, enfim, vamos lá. Enfim, eu tava de boa na minha casa, aí a minha irmã falou assim, vamos por uma cesta? Eu falei, não. Ela, vamos, o amor? Eu falei, não. Ela, vamos, eu, não. Mas, enfim, de tanto além de existir, eu acabei que eu fui. Era uma festa pra queimar. Eu não lembro exatamente o preço da festa, acho que era uns 15 reais pra entrar. E, beleza, a gente resolveu ir. E fazia muito tempo que eu não ia pra festa, fazia muito tempo que eu não bebia. E eu falei, hoje eu quero ser uma pessoa má, bom. Hoje eu quero ser uma pessoa ruim. Então, hoje eu vou beber, hoje eu vou fazer coisinhas. Eu nunca fiz, porque eu quero ter experiência de vidas. Porque, assim, eu sempre fui aquela pessoa que foi a mãe do rolê, sabe? Que cuida de todo mundo, que não vivencia nada. E quando chegar a velha, a idade e tal, não vai ter história nenhuma pra contar pros netos, pros filhos. Pois é, essa sou eu. Então, foi um dia que eu falei, foda-se, eu quero viver. Mesmo que essas experiências sejam ruins, eu quero passar por algumas delas e ver como que é. Ai, ai. Então, enfim. Foi, beleza. Chegamos na festa, começamos a dançar, conhecemos algumas pessoas e tal. Era uma festa open bar, então eu ia lá no bar, pegava algumas bebidas e pegava... Era uma bebida, ela tinha muito gosto de Yakult, Yakult. Eu não sei o que que era a bebida, porque a gente chega na festa open bar, a gente só bebe, porque a gente fica calão. Então, eu não sei o que que era, mas eu sei que eu bebi e tinha muito gosto de Yakult pra mim. Eu acho que era vó de constrata com Yakult, alguma coisa assim. Não sei. Acabou que eu bebi, foi de boa, foi ficando mais alterada, assim. Só que eu sou uma pessoa que eu odiava cerveja e ultimamente eu gosto muito de cerveja. Então, falei, vou comprar uma cerveja e tal, pra mim ficar naquele grau. Porque eu sou muito tímida, eu sou muito tímida mesmo. Eu só perco a timidez se eu beber. Então, eu só perco a timidez se eu beber e se eu dançar. E eu começo a dançar, começo a conversar com outras pessoas. Eu perco total a timidez. As pessoas sobram, eu sou uma pessoa muito legal quando eu tô bêbada. Porque quando eu tô sobram, eu sou uma pessoa completamente chata na minha, por questão de timidez mesmo. Apesar que eu melhorei muito, né? Porque antes de emagrecer, antes de fazer cirurgia bariátrica, eu era bem mais gira, bem mais reservada. Mas, enfim. Então, fui lá, bebi as bebidinhas que tinha e tal. E fui, fui interagindo com as pessoas. Ficava com alguma, sentava pra ficar com outras, pedia pra ficar. Conheci alguns amigos lá na festa, conversava com algumas pessoas, enfim. E eu sou uma pessoa que sempre se perde no rolê. Porque, não sei, eu começo a prestar atenção na mosca que tá voando, assim. E esqueço meus amigos que tá passando. E eu sou esse tipo de pessoa. Mas, enfim. Aí, eu tava lá no rolê e eu falei, né? Hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Hoje eu quero ser uma pessoa ruim. Hoje eu quero fazer as coisas que eu tenho vontade. Hoje eu quero fazer tudo que eu tenho vontade. Aí, chamou um menino em mim e ele começou a me oferecer umas bebidas, assim, de graça. É um menino confiável, tá? Ah, ele não é um menino, assim, que, nossa, ele fez alguma coisa comigo. Não, ele era, tipo, um dos organizadores do rolê. Então, ele falou, ah, o que você quer beber? Eu trago pra você. Que graça. Eu... Aí, ele trouxe vinho, trouxe outras bebidas e eu bebi. E eu falei, nossa, ótimo, muito legal. Aí, algumas pessoas me ofereceram algumas coisas pra fumar. Eu fumei e tal. E... Enfim. Aí, eu vi que tava umas pessoas lá de boa no cantinho, com uma garrafa, assim, de 40. E o que que é isso? Essa pessoa tá muito animada. O que que é isso? Minha vericórdia. Tinha uns até com uma garrafa brilhante, assim, tá? Mas tava escuro, tudo escuro. E a pessoa pega a garrafa, assim, brilhando. Gente, o que que é esse negócio que brilhou? Hoje, na verdade, ela só tava com o flash embaixo da garrafa, que fazia a garrafa brilhar. Ai, gente, eu tava, assim, gente, o que é esse negócio que brilhou? Olha as luzinhas. Eu quero esse trem que pisca. E, ok, eu já tava muito louca, tava bebida. Eu deixava meus amigos, porque eu sou, muitas, assim, quando eu bebo, eu... Sou eu, entendeu? Eu não quero saber de amizade, não quero saber de ninguém. Eu quero lá ficar sozinha, eu quero curtir a minha vibe, eu quero curtir o meu momento. Então, subi num negócio de madeira, comecei a dançar sozinha. Tuts, 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 tuts. Vamos dançar. E aí, eu vi aquelas garrafas brilhando. E falei, interessante isso aí, brilhando. O que que será que é isso? Será que é vodka? Não sei o que que é. Mas, enfim. Aí, eu voltei pro meu grupo de amigos e tinha uma menina que ela tava cheirando, baforando. Uma garrafa de cerveja, de vidro. Falei, o que que é isso? Aí, ela... É, lança. Eu falei, lança. Você é louca? Como você faz isso nessa vida? E ela tava, tipo, super foda-se. Porque ela tava na vibe do lança. Ela, ah, é legal e tal. Tô curtindo aqui. E eu vi aqui, tipo, quando ela baforava, ela ficava muito na vibe, tipo, da Luciana e tal. Ela gravava na lançarina. Tava super curtindo lá com o namorado dela. Aí, eu falei, nossa, interessante isso, né? Só que eu sou uma pessoa mectagosa, assim. Eu sempre tive medo disso. Mas, como nesse dia eu tava disposta a experimentar coisas novas, Eu falei, me dá um pouco disso. Deixa eu ver como é isso. Então, me deram. Eu falei uma vez. E eu comecei as coisas a ficar, tipo, toda em câmera lenta. As pessoas dançavam já, assim. E eu ficava olhando aqui. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? E as pessoas falavam assim, ó. Aí, eu falei, eu vou dançar também, hein? Aí, enfim. Aí, o povo pegou a garrafa da minha mão. Falei, vou furar de novo e tal. Curti a vibe deles. Aí, eu falei, me dá esse trem aqui de novo. Aí, ele me deu. E eu falei, o que que eu senti de novo? Aí, eu fui lá e... Hum... Hum... Câmera lenta de novo. Aí, eu falei, mano, é só isso? É só câmera lenta? Aí, tá com uma hora que eu fiquei, puxei mais forte e demorado. Fiquei... Aí, eu senti minha perna na mão lambiada. Fui, o que 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 tá acontecendo? E aí, eu comecei a ouvir um barulho muito alto no meu ouvido. Comecei a ouvir um... Ai, meu Deus, tô morrendo. Aí, eu comecei a sair correndo, veio da festa. E o povo me olhando assim... Você tá bem? E eu, não. E eu correndo no meio da festa, porque eu queria que esse barulho parasse. Então, eu tava correndo com a mão assim no ouvido, ó. Tentando fazer que o barulho parasse. Sendo que o barulho tava dentro da minha cabeça. É uma sensação horrível. Como se aquele barulho fosse me pegar. E você corre, tentando parar. Tentando fugir daqui. Só que não dá, porque ela tá na sua cabeça. E eu via todo mundo em câmera lenta. Curtindo, pensando. Algumas pessoas olhando pra mim. E eu lá, tentando fazer com aquele barulho parasse. Enfim, é horrível. Nunca mais quero sentir isso na vida. É uma experiência muito ruim. Eu não recomendo pra vocês que nunca testaram. Muitas pessoas falam que é bom, né? Falaram, ai, esse aí é o Twin, é a Vibe. Nossa, que bosta, né? Você vai usar uma droga pra você sentir um apico no seu ouvido. Horrível. Não recomendo. Se você nunca usou lança, também não usa. Eu tô aqui só pra falar a minha experiência. Mas lança é uma Vibe que passa muito rápido. Então, tipo assim, dura menos de um minuto. Então, você sempre vai estar querendo de novo, de novo, de novo. Então, assim, eu baforei muitas vezes no mesmo dia. E a última vez que baforei foi quando deu SP no meu ouvido. Porque eu fiquei mais forte, porque eu queria que durasse mais forte a brisa. Então, gente, não façam isso de verdade. Vocês querem usar alguma coisa? Tenta usar algo mais leve e tal. Não usa esse tipo de coisa, porque pode te destruir por dentro. Você pode... Eu não sei o que pode acontecer, na verdade. Mas eu acredito que bem não deve fazer. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saber como foi a minha experiência. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Inscrever-se no canal. Então, é isso, um super beijo e tchau. Fui.